Tem que ir por aí ó, nossa, mas muta com uma bala na cabeça do mano CSGO.net, ao depositar com o cupom DOG você ganha 50% de bônus E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory no Star Trek avaliado em mais de R$6.000,00, link do formulário na descrição Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, é o seguinte guys, mais um vídeo aqui Dog React, a equipe selecionou um vídeo muito louco, aí como assim equipe? Vamos lá Não tem como eu selecionar o que eu vou reagir, porque se eu assistir pra ver se é bom ou não Aí já não vai ser mais uma reação, faz sentido? Pelo menos não uma reação original Então eu tenho aí duas pessoas que selecionam os vídeos pra mim e eles me recomendaram esse vídeo aqui Dizendo que seria muito top É uma seleção de clipes feita pelo canal Olong Johnson, já vou até me inscrever aqui no canal do cara O vídeo é Best of CSGO, hashtag 3 Todo mundo que consome conteúdo do CSGO na internet gosta de clipes Aqui no Brasil, por exemplo, tem o canal do FlipNZ, que faz muito sucesso Mas eu particularmente gosto de uns compilados diferentes Que não são clipes específicos de livestream, né? Tem muitos clipes aqui que viralizam na internet Twitter, Instagram, enfim Vamos assistir aqui Vamos ver o primeiro clipe Cravo de alp no tapete E aí? Qual que vai ser? Mentira 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 É verdade Quer dizer, às vezes não Ah, mano, galinha, vara, tiro Não é possível Não é possível, não é possível Não é possível Vamos lá CTzão Tomou O cara vai querer pegar a alp, ó Ah, mentira É muito cálculo, mano O pior é que foi intencional, mano Pior no bom sentido, né? Jogou muito Caraca E fez estrago com a alp ainda, mano 3K Jogou muito Ah, isso daí é padrão, né, mano? Segurar a Negev no rush dos humanos é padrão Calma aí Mas aí Aí é normal Normal não Linda jogada Mas Já vi muito Ixi, espetou ainda Não é possível Não O bot não faz isso O bot não Não, 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 não Não, 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 não Bot não faz isso, não Bot não faz isso, não Vou falar um bagulho pra vocês Um dia eu estava jogando um MM da Valve O bot ruxou o palácio de 12 Matou um Eu já fiquei, mano WTF Zui muito adversário Por ele ter morrido pro bot Eu e meu time Quimos pra um caramba Mas isso daqui O bot matar 5 Não Nem no eco Não 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 é possível não, mano Isso que ele já tinha 2 kills, tá? Tudo bem As kills poderiam ser De alguém ali Que estava Comandando o bot Mas o bot Ah, não, 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 não É Não, isso não é possível não, mano É Continuar, vai Dá uma lotosa É só esperar Não precisa ter pressa É só esperar Não precisa ter pressa Que isso Mas estava todo mundo meado Um com 48 de HP Outro com 29 E outro com 50 É só ter calma Não precisa Não precisa de tudo isso Tá maluco Tomem 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 Mais uma Nossa, que timing Ó, pra quem não entendeu a situação Vamos lá O CT O CT Tinha levado todos os tags Aí ficou um x1 A H estava no pé dele Ele ia tomar Ele ia morrer A partir do momento que a H explodisse Ele ia tomar Ele estava sem colete E ele Ele conseguiu matar Antes dela explodir Ó, no timing Ó o flick Jogou Daria parabéns pro mano Se eu conseguisse ler o nick dele É só clipe bom, mano Vamos ver o outro O Maroton Yuba É ninja Faca mais ninja Ou só ninja Não, calma Ele não consegue entender De onde é isso Não, aí o QI, irmão Aí o QI Outra parada que vocês não entenderam Eu acho A Molot Além da calma, né Óbvio Além da calma A Molotov na Smoke Foi pra disfarçar o barulho do defuse Ó Aí não escutou um defuse Jogou muito Parabéns aí pro Fobro 3.0 Aí é monstro demais Ele gritou, mano Aí não Aí cagou Aí cagou Aí cagou Why? Cara, isso eu nunca vi, mano Uma rajada de Glock Matando dois Eu nunca vi Mas GG Deixa eu só voltar naquela bala de álcool Porque ela foi muito linda Uma dúvida que eu tenho Rapaziada Aquela foto ali em cima do azul Em uma live stream Aquilo pode dar ban Perigoso, né Se alguém vem com uma foto muito Deixa de se safar Vai, vamos ver essa daqui Uma Molotov ali na varanda O CT tem pouca vida Duas Molotov Três Molotov O que que é isso? É refil do BK? What the fuck Quatro? Se tiver quinta Eu finalizo o vídeo Valeu, galera A quinta foi Na quinta foi Na quinta foi Foi correta A quinta matou A quinta matou A quinta foi correta Vai 1x3 Quer ver que vem QI alto por aí? 1 2 Jogou, jogou, jogou Trollou nesse último Mas Não entendi também Não, aí Aí eu tô falando O CS às vezes é quebrado Mano Porque eu vou falar Real Se fosse eu aqui em live E eu me zoar no chat E eu vou falar um monte de merda Mas o CS às vezes é quebrado Porque a mira do cara Tava na cabeça do mano O CS às vezes é quebrado Jogou, jogou muito Jogou muito Olha o Destroir Destroir Ah, mas ninguém vê o cara Ele tá camuflado Qual que é Qual que é a do mano Não, não é possível É prata Que é, que é, mano Partidinha no prata Certeza Partidinha no prata Olha o John Mark Tá apontando Tá apontando pro inimigo Tá, meu irmão E ele tá com um problema De conexão ali, mano Mas não é possível Isso daqui é tudo no prata, velho Isso daqui é tudo no prata, mano O outro travou no caminhão Subiu na van É tudo no prata É tudo no prata Tequinho Ah, meu Deus do céu Teco-teco, scout Alpe também Quando você anda Com o scope aberto Aquela hora que ele tá Meio desfocado As balas são imprecisas Então elas vão pra qualquer lugar Esse qualquer lugar Pode ser a cabeça do inimigo Vai depender da sua sorte Ó Tava mirando no maluco De baixo Tá ligado É normal isso daí Tomou de graça o outro Pior que se cai no overwatch É capaz de tomar um ban, mano Qual que é do bubs aqui? Jogou uma bang Depois nada E depois ainda vai explodir Porque ainda tem E agora HE Ah, olha que merda, mano É, tipo de coisa que eu faria com o Paulinho Tem que ir por aí, ó Nossa Nossa A Smug A Smug Tancou uma bala Na cabeça do mano Ficou com 16 de vida? Ficou Mas se não fosse o Smug Ele iria morrer Não dá pra acreditar WTF, mano WTF Aí tá cheatado É cheater É cheater É cheater E aí Vai parar mais quantas vezes Não, calma aí Aí vem o outro e tome Jogou muito Pegou o que tava defusando na faca Pegou mais um na faca Boa, boa Jogou, jogou, jogou Olha o M9 do mano Ultravioleta Ultravioleta Boa Segura o Spray que leva mais um É, é isso mesmo Que isso, Spray correndo Aí jogou Aí jogou Cagou um pouco Não Médio Fiquei riscando petisco É isso Jogou a decoy Continuou o round Morreu Vai plantar Haha A decoy matou Plantou no cone 4K 60 FPS Morreu Aí já é óbvio o que aconteceu O cara não vai achar bom O cara vai ficar procurando A bomba eternamente Não acha, não acha Tá no cone, irmão É, meu Aí o TR chegando Aí é um pixel Pra você tomar um HS Vamos ver o que vai fazer ali O Ninguém vê ninguém Qual que é a boa Calma aí O que que aconteceu aqui Ninguém vê ninguém Um caiu Ah, o outro caiu Acontece Mano Dois clipes que me impressionaram Primeiro A da Smoke Que tancou o HS no mano E o 5K do bot Que pra mim Mano É impossível de acontecer É o que eu falei Acho que duas ou três vezes Na minha vida Eu vi o bot matando um adversário E eu fiquei, mano Rindo Que nem um idiota Isso então Putz Tá tirando Rapaziada Só lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Me siga lá no canal roxo também Twitch.tv Barra Cachorro 1337C Todos os dias Sorteio lá de uma faca Ou mais, né Antes de ontem Foram duas facas Ontem foi o inventário completo Então hoje lá vai ter sorteiozinho De boa aí também Segue lá nós E é isso aí, rapaziada Lembrando, ó Dois vídeos novos todos os dias Você também não pode esquecer disso não E eu ainda vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Fá Transcrição e Legendas Pedro Negri